Para Campo Grande com a Thais Sinta, porque ela vai trazer um balanço parcial das vistorias nas barreiras sanitárias para monitorar a entrada de veículo e de pessoas vindo de outros municípios e outros estados. Quatro pontos de bloqueio foram montados, estrategicamente na capital. Confira. Barreiras sanitárias instaladas nas saídas de Campo Grande já vistoriaram cerca de 6.521 veículos desde a última quinta-feira, quando os bloqueios foram montados pela prefeitura aqui de Campo Grande, nas saídas de Cuiabá, Três Lagoas, Cidrolândia e São Paulo. Conforme a prefeitura, 12 pessoas já foram detectadas, na verdade, essas 12 pessoas apresentaram sintomas da Covid-19 e foram encaminhadas para unidades de saúde e hospitais para realizar o exame para detectar a Covid-19, que é o RT-PCR ou então o exame de teste rápido. Reforçando que essas ações de bloqueio vão ocorrer durante os 15 dias, obedecendo, seguindo o novo decreto estadual que estabelece o novo toque de recolher. Esse novo toque de recolher vai das 8 da noite até as 5 da manhã do dia seguinte, de segunda a sexta-feira, e nos sábados, às 4 da tarde até as 5 da manhã do dia seguinte. Lembrando também, reforçando essas informações, que as pessoas que chegam do interior do estado ou de outros municípios, de outros estados, elas vão passar por essa barreira para que a prefeitura tenha mais controle e também consiga evitar a disseminação do novo coronavírus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.